A loira do Face, apontada pela polícia como integrante da facção criminosa Família do Norte, foi presa na casa dela, no Jorge Teixeira. Uma amiga dela, que tem envolvimento com o tráfico, também foi presa. Segundo a polícia, Aline Fontoura Silva é gerente da facção criminosa Família do Norte. A informação que nós temos é que ela integra a FDN. A nossa área tem uma divisão de facções, a Zona Norte de Manaus. Ela é dividida entre duas facções, claro que a maior parte dela é pela FDN, que inclusive é composta pela Aline, e a outra parte o PCC. A prisão de Aline foi por causa de um roubo em abril deste ano. Ela também ficou conhecida como Loura do Facebook, depois de postar fotos de dentro da cadeia em 2013. A equipe de investigação do sexto DIP, que compõe a nossa seccional, já estava monitorando esse pessoal, uma vez que eles sabiam que a Aline tem o mandado de prisão em aberto contra ela. No intento de cumprir esse mandado de prisão, a equipe se deslocou até o Riacho Doce e identificou um nacional que indicou que ela vende, que ela estava vendendo inclusive, e abastecendo a área do Riacho Doce naquele momento. Durante a ação, na casa de Aline, no Jorge Teixeira, Zona Leste, a polícia prendeu Luana Maiara Caldas. Ela estava com cerca de dois quilos de maconha e uma balança de precisão. As duas foram autuadas por Associação ao Tráfico de Drogas e Roubo Qualificado. A polícia descartou hoje a hipótese da jovem de 18 anos que foi esquartejada ter sido vítima de latrocínio. Mais informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Segundo a polícia, as investigações estão avançadas. Três suspeitos já foram identificados e a hipótese de latrocínio foi descartada. A principal suspeita é que seja uma execução. Policiais devem voltar aqui no local para investigar onde esteja o restante do corpo de Ana Carolina. A jovem desapareceu na madrugada do último domingo. O irmão dela informou que Ana Carolina saiu por volta de meia-noite e quarenta para uma casa de festas. Ainda, segundo o irmão, ela sempre voltava para casa para amamentar a filha de três meses. Só que desta vez ela não voltou e foi encontrada morta com o corpo esquartejado. No boletim de ocorrência, a família informou que Ana Carolina foi ameaçada por uma amiga. Eu volto com você aí no estúdio. E a gasolina pode ficar mais cara aqui na capital. Dessa vez o motivo do reajuste seria o aumento do ICMS. Mas a Cefaz diz que esse argumento precisa ser explicado para o consumidor de uma forma mais clara. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. É um tributo estadual incluído em todos os produtos comercializados. O aumento dele pode causar um novo reajuste nos preços dos combustíveis. No dia 1º de novembro, o governo do estado aumentou 21 centavos na pauta da gasolina. E a gasolina tem 25% de ICMS. Então nós estamos aguardando o que as distribuidoras vão dizer com esse aumento de pauta. E se o aumento acontecer, o acréscimo no preço do litro da gasolina pode ser de 20 centavos. E aí, em alguns postos, pode passar dos 4 reais. De acordo com a Secretaria de Fazenda do Estado, os produtos que ficarão mais caros a partir do dia 1º de janeiro são aqueles com alíquota de 17%. Esses ficarão 1% mais caros. Mas ainda de acordo com a Cefaz, o valor do ICMS que incide sobre os combustíveis não deve sofrer qualquer reajuste. A gasolina alíquota de 25% não foi alterada na última alteração que foi promovida na lei complementar. E, consequentemente, com relação à gasolina, não há previsão nenhuma de aumento de alíquota. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis está em alerta. Se o valor subir nas refinarias, aí não vai ter outro jeito. Nós somos o elo mais fraco da cadeia. Então, se aumentar na refinaria, o governo do Estado aumentando e as distribuidoras aumentando, com certeza o elo mais fraco tem que repassar. Mas esse possível aumento deverá ser explicado. Eles abram as planilhas dele, a planilha de custo do combustível, da gasolina, no caso, e demonstra para a sociedade onde que existe e quanto pesa o ICMS em relação ao preço do combustível. Só esse ano, o preço dos combustíveis subiu pelo menos três vezes. O último foi no dia 30 de setembro, quando a gasolina ficou 6% mais cara. O Igor tem sentido na pele esses aumentos e agora precisa gastar mais para sair de casa. Antigamente, eu enchi o tanque do carro com 100 reais. Enchi o tanque do meu carro e da minha moto, os dois juntos. Agora eu não faço nada disso. É, mas não tem jeito. A população tem que conviver com esses reajustes. Não é mesmo, seu Antônio? Mais uma vez, não vamos pagar o pato pelo que o governo faz. Preço, preço, preço. Nós estamos aí, nós temos que abastecer, não tem jeito. E o revezamento da tocha vai passar pela capital amazonense em 2016. E muitos estudantes de Manaus estão na expectativa de carregar esse símbolo olímpico. Torcida organizada e muita animação. Amanda se inscreveu para participar do revezamento da tocha olímpica. E a expectativa para ser escolhida é grande. Quando eu me inscrevi, eu estava no Instituto de Representar a Escola dos Meus Amigos. E se mais é de estudar, mas sempre os alunos têm uma hora de diversão. Estudantes de 128 escolas da rede pública e privada de ensino se inscreveram. Apenas 25 vão ser selecionados. Eles já vão poder, por alguns instantes, segurar a tocha olímpica. Ela veio de Londres exclusivamente para o evento. O importante não é performance, né? Não é o atleta de alta performance. Mas é o jovem que fez, por exemplo, uma brincadeira com os amigos, uma corrida descontraída com os amigos. Isso pra gente é ouro. Isso é o que vale a pena. É espalhar alegria, felicidade e movimento. O Festival das Escolas reuniu todos os inscritos. Apresentações de dança e muita música marcaram o evento. E a animação é tanta que, mesmo se não forem selecionados para o revezamento, não tem problema. Isso aqui é pra fazer o nosso melhor. Mesmo que a gente não ganhe, a gente está feliz de ter participado. O anúncio vai ser feito ainda hoje. O revezamento começa 100 dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e passa por várias cidades brasileiras, entre elas, a capital amazonense. E hoje, em mais uma reportagem da série Amazonas Terra da Gente, você vai conhecer um pouco de um dos locais símbolos da nossa região, o SIGS. Por dia, passam por lá mais de 600 visitantes que aprendem um pouco sobre as características e a história dos animais da floresta. Centro de Instrução de Guerra na Selva. É aqui que fica o maior zoológico militar do mundo. Um dos pontos turísticos mais visitados de Manaus que impressiona a gente daqui e quem vem de fora. Eu sou de Porto Alegre, a gente não tem esse contato direto com a selva. Então, está sendo uma experiência muito boa. Esta família também veio do sul e ficou impressionada com o que viu. Era legal ver assim nos livros, mas eu sempre tive muita vontade de conhecer ao vivo. E agora eu estou tendo essa oportunidade, está sendo muito legal. O SIGS é o único zoológico militar do Brasil. Por aqui, vivem 188 animais de 50 espécies diferentes. Todos foram trazidos para cá porque não tem mais condições de voltar a viver na natureza. Como é o caso dos macacos. Uma das principais atrações dos visitantes. A hora da comida é o melhor momento para ver a Gisele. E ela parece uma pessoa esperando pelos alimentos. Impressionante, e os pequenos ficam encantados. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eles querem ver de tudo. Estou gostando das aves, do macaco. Eu gostei muito da onça. Desde cedo, conhecer e preservar para que isso continue, para que os outros possam também conhecer. São cinco onças criadas no zoológico do SIGS. Três machos e duas fêmeas que recebem cuidados especiais. A mais famosa delas foi a Chitara, que morreu em outubro desse ano por problemas de saúde. Ela tinha 22 anos e era considerada a mascote do zoológico. Em cativeiro, os animais têm cuidados médicos, eles têm alimentação regular. Então, quando ocorre algum problema de saúde, já tem alguém pronto para atender. A alimentação delas é de acordo com o peso de cada uma. Mais ou menos, cada uma pega cinco a seis quilos de carne. Gustavo, de oito anos, sabe na ponta da língua tudo sobre o gavião real. E ainda explica aos colegas. Ele desce e pega a sua comida e aí volta. Vai para o seu ninho. Quando ele tem filhotes, ele pega a comida e dá para os filhotes. São mais de 36 mil metros quadrados, uma diversidade de animais silvestres. Alguns deles ameaçados de extinção, como este saúim de coleira. O zoológico ainda ganhou três espaços. A oca do conhecimento, um memorial em homenagem ao fundador e um aquário com mais de 200 peixes amazônicos. O CIGS fica aberto para visitas de terça a domingo e a entrada custa cinco reais e a estudante paga meia. São mais de 600 visitantes todos os dias. O local é uma ótima opção para ficar mais perto da natureza em uma grande área verde na zona urbana de Manaus. Projetor, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Também tem o nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana para você. A gente volta a se encontrar segunda-feira, mas amanhã tem Jornal em Tempo, às 6h20, com a Márcia Lasval. Você não pode perder. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri